Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Impressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Faz barulho pro Brunelo pra poder Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Quem sabe a verdade? Ignora o fato de que tá errado Você vir aqui Mas quer fingir que isso é normal Nós podemos fingir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Que além de recaída Esse é traição Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Conta pra ele de uma vez Que na cama de vocês Que na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Pedra a sua cabeça E na cabeça e na cabeça dele Só você Faz barulho pro embaixador Gustavo Lima Ignora o fato de que tá errado Você vir aqui Mas se quer fingir que isso é normal Nós podemos seguir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída Isso é traição E na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez E na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três E conta pra ele de uma vez Eu na sua cabeça E na cabeça dele Só você Talvez lê seu nome dele Obrigado, Gustavo Saça a sua bebê Tamo junto, tá? Obrigado de coração Obrigado, Nova Ponte Uma salva de palmas Talvez lê seu nome dele Faz barulho pro embaixador Se por azar A gente topar Finge não me ver Pra me ajudar Pra facilitar E eu te esquecer Essa cidade tem um tamanho considerável Faz um esforcinho aí Pra ficar invisível Pra evitar constrangimento De ambos os lados E baixar o nível Vai ser provocação Da minha parte E da sua Uma disputa Quem vai ser mais Filha da puta Cê vai bebedecer Eu vou dar em cima De uma, duas, três E vai começar Tudo outra vez A gente vai bater boca Até encostar na boca Joga cerveja na roupa Pra ter motivos Pra tirar a roupa E o povo Lá vai o louco e a louca E a gente Deixa falar que se foda A gente vai bater boca Até encostar na boca Joga cerveja na roupa Joga cerveja na roupa Pra ter motivos Pra tirar a roupa E o povo Lá vai o louco e a louca E a gente Deixa falar que se foda Deixa falar que se foda Deixa falar que se foda Aô Lá vai o louco e a louca A cidade tem um tamanho considerável Faz um esforcinho aí Pra ficar invisível Pra evitar constrangimento De ambos os lados Tá lindo E baixar o pireu Vai ser provocação Da minha parte E da sua Uma disputa Quem vai ser mais Filha da puta Cê vai bebedecer Eu vou dar em cima De uma Duas Três E vai começar Tudo outra vez Vem, 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 vem A gente vai bater boca Até encostar na boca Joga cerveja na roupa Pra ter motivos Pra tirar a roupa E o povo Lá vai o louco e a louca E a gente Deixa falar que se foda A gente vai bater boca Até encostar na boca Joga cerveja na roupa Pra ter motivos Pra tirar a roupa E o povo Lá vai o louco e a louca E a gente Deixa falar que se foda Deixa falar que se foda Paz, amore E o povo Lá vai o louco e a louca E a gente Deixa falar que se foda Deixa falar que se foda Você Subestimou o meu beijo Falou Que eu não tinha jeito Pra te pegar de jeito Falou na minha cara Que se me levasse pro quarto Você ia dar show E eu ia pedir água Mas eu Fui fora pra caramba Fiz tremer a sua perna E as quatro pernas na cama Agora Que é prioridade Fala, fica até mais tarde Nove dias da semana Calma aí Não é assim que funciona Vem, 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 vem Gostou do mel, bebê? Eu sei Porque todo mundo que prova quer ter Não tem o amor Mas quem pega quer ser Gostou do mel, bebê? Eu sei Porque todo mundo que prova quer ter Não tem o amor Mas quem pega quer ser Gostou do mel, bebê? 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 Eu sei Porque todo mundo que prova quer ter Não tem o amor Tá bem? Se aguenta Love a noite inteira Seqüência de Toma Bota Bota Se aguenta? A noite Vai, novinha Vai, 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 vai Seqüência de Toma Bota Bota Seqüência de Toma Bota Bota LAR DAS PIZZAS Aguenta logo e a noite inteira, sequência de toma, bota, bota E na sequência de um, bota, bota, sequência de toma, bota, bota E na sequência de toma, bota, bota, bota Toma, toma, no bota, bota, sequência de toma, bota Chama, menino, mais um sucesso novo, o galeguinho do piseiro É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro, curtindo nas aquejada É cavalgada, é revoada, se afronta, sai no cavalo e vai pregando a estrada Já peguei, pule, carreguei, JBL, piseiro atualizado, pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som e bota, aquela mais doida, tá sim, do acordeão Já peguei, pule, carreguei, JBL, piseiro atualizado, pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som e bota, aquela mais doida, tá sim, do acordeão É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro, curtindo nas aquejada É cavalgada, é revoada, se afronta, sai no cavalo e vai pregando a estrada É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro, curtindo nas aquejada É cavalgada, é revoada, se afronta, sai no cavalo e vai pregando a estrada Joga na batida do vaqueiro, é o galeguinho do piseiro E vem que a nossa tropa já está formada, já tem vaqueira na cela, tomando cachaça É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro, curtindo nas aquejada É cavalgada, é revoada, se afronta, sai no cavalo e vai pregando a estrada Música 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 Tu sabe que eu não resisto, o teu olhar Esse teu lado me chamando pra bailar, meu corpo suado, quente envolvido junto ao meu Oh mulher covarde depois que a gente terminou, teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jogueira, só pra maldade, só pra maldade, só pra maldatar, o pior Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri